Então pessoal, vamos dar uma volta hoje pela chácara aqui. Hoje é um sábado, depois eu vou atacar mais um pouco de serviço também. Mas vamos dar um passeio agora aqui, mostrar para vocês como é que está aqui a chácara, como que está ficando depois do trabalho aí durante a semana, né? Então vamos mostrar agora como que está aqui o andamento aqui do trabalho aqui na chácara. Então aqui, olha que coisa maravilhosa aqui, esse manacá, olha que beleza. Esse dia mesmo, está uns 3, 4 dias atrás, ele estava só com os botões. Agora olha como que está de flor aqui, está maravilhoso. Temos aqui também, o pé do limão tai chi já está bem bonito aqui. Nós temos aqui essa, que é a mirra, essa falsa mirra que fala, né? Agora com esse tempo, agora está meia feia, mas logo logo ela já começa a retornar, a voltar ao normal e também, como se diz assim, que é florir, né? Criar as flores aí. Aqui está aqui agora, olha o trabalho que estou fazendo aqui. Olha que maravilha que está ficando isso aqui. Aqui eu peguei e plantei aqui nesse vaso, aqui no vaso aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem aqui. Eu plantei esse, como é que é? Aquela bucha vegetal. E ela está aqui, já está subindo aqui. Eu vou aproveitar esse pé de urubéba aqui. Esse pézinho de urubéba está aqui, ele não está servindo para quase nada aqui, mas ele vai servir agora como um tutor aqui para a bucha vegetal. Então está aí. Agora eu vou mostrar também para vocês os pezinhos de limão, como é que está carregando. Aqui tem a parte onde foi plantado, aquelas plantas medicinais. Por enquanto ainda não está saindo ainda bem, porque foi plantado recente agora, né? Depois eu vou mostrar para vocês aí também. Eu vou agora dar uma virada na câmera aqui e nós vamos dar um passeio aqui pela chaca, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada agora nas plantas medicinais aqui, como que está. Olha para vocês verem aqui em cima. Deixa eu chegar mais na parte de cima aqui, para que vocês possam ver. Bem, aqui foi onde eu coloquei aquelas ramas de mandioca para poder fazer mudas. E ela já está começando aqui, ó. Está começando a sair já os brotos aqui. Aqui já tem um bem maiorzinho. Enfim, na realidade, essa rama que eu plantei aqui, ela não estava uma rama 100%, mas olha aqui, ó. Já começou a sair os brotos. A hora que ela sair aqui, eu vou cortar os gominhos assim. Então, aí eu vou aproveitar para começar a plantar. Plantar ali embaixo, onde eu mostrei para vocês, né? Que eu falei que eu ia preparar para poder plantar, fazer o mandiocau, que é nessa parte de baixo aí. E aqui nós temos a planta medicinal, que é a capeba. Está aqui, ó. Agora eu vou ter que arrumar o seguinte, eu vou ter que triturar umas folhas e preparar uma terra melhor para jogar aqui agora. Por isso que eu deixei aqui sem encher o pneu até em cima, que eu vou colocar uma terra mais adubada aqui, com mais folha, para manter a terra mais úmida. Aqui é aquela cará insulina. O cará insulina, eu coloquei aqui esse bambu, que eu vou mostrar para vocês aqui. Coloquei quatro estacas de bambu aqui, ó. no pé dele. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Coloquei quatro estacas aqui. Deixa eu virar aqui a câmera aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Essa aqui é a capeba, ou pariparoba, né? Então, essa muda, ela pegou bem aqui, ó. Está muito bonita. Agora aqui é só, vou melhorar a terra dela. Aqui, eu coloquei aqui um, aliás, quatro até até cinco, né? Cinco estacas aqui em volta desse pneu aqui, onde tem aqui o cará insulina. Esse cará insulina aqui, agora ele vai, conforme ele vai, ele vai crescendo aqui, ó. É uma trepadeira. Ele vai, vou pôr ali o barbante, ele vai fazendo a volta, para me manter ele aqui no vaso. Aqui eu tenho, aqui eu tenho a, esse daqui é o, o anador. Está fraquinho aqui, mas já pegou também, a muda já pegou. Já pegou o anador, já pegou. Aqui, ó. Ali assim, é o, é o, é o, é o, é o, deixa eu colocar aqui para ver. Aqui é o Aura Pronobis. Aqui, é a babosa, que é a aloe vera, né? Temos aqui também, esse aqui está bem fraco. Até eu tenho uma outra muda lá, que eu vou trazer aqui, ó, que é esse, que é o metiolate. Eu vou trazer outra muda para pôr aqui, junto com essa aqui, que essa ficou fraquinha. Nesse pneu aqui, esse daqui, ó, dá para ver aqui, esse aqui, é aquele guaco. O guaco, ali no outro, mais embaixo ali, é a, como é que fala? O bordo. Tem ali, aquela ali, é a alfavaca. Lá na frente, é o guiné. Lá no outro pneu lá, o último lá, é o, aquela insulina vegetal. Agora aqui, eu vou ter que fazer um trabalho, aqui nesse daqui, esse daqui é o seguinte. esse aqui é o capim, esse capim santo, que é aquele capim, né, um, é, capim cidreira. Eu vou ter que cortar ele, podar ele, para ele poder, sair melhor aqui. Nesse que está sequinho aqui, esse galho sequinho aqui, é um galhinho da, daquela ali, da mirra, a falsa mirra, da mirra, mas ele está assim, feinho, mas ele já está enraizando. aqui mais um, do capim cidreira, aqui também, já está, começando a melhorar as folhas. Aqui eu tenho, a pimenta, que é aquela pimenta, malagueta, e aqui, eu tenho aqui, o hortelã. a muda de hortelã aqui, ela gosta muito de sol, por isso que eu plantei, nesse ponto aqui, veja que ela está bonita aqui, isso aqui é hortelã. Tem a hortelã, e aqui tem, a melissa, também está feinha assim, mas já pegou também, já está com raiz. Então daqui mais uns dias, já vai ficar bem melhor. Vamos aqui agora, esse cachorro gosta de tirar foto, nunca vi desse jeito. Aqui ó, nesse, nesse, sai para lá, vai. Aqui, aqui foi plantada aqui, a semente de abóbora, e colocada a garrafa ali, para gotejamento. Eu vou mostrar para vocês, a diferença. Esse aqui foi colocado a garrafa, coloquei a água, coloquei a água, olha como que está, a mudinha da abóbora. Veja esse outro aqui, e eu deixei sem colocar, o gotejamento, só para vocês terem uma ideia. Olha como é que está esse aqui ó, bem pequenininho, não cresceu quase nada. O outro que eu coloquei também, o gotejamento, olha como é que está aqui ó, bem bonito. Aqui também, é onde colocou a garrafa com água, para gotejar aí, para manter o um da terra, olha como é que está bonito também. Ali é um pezinho de café, pezinho de café. Esse daqui, esse daqui está pequeno, aí eu coloquei a garrafa nele aqui, para melhorar, mas eu vou plantar, nesse que está pequeno, eu vou plantar outra semente aí, colocar mais semente aí, para poder melhorar. Vamos agora aqui, mostrar aqui agora, para vocês aqui o seguinte, aqui nessa, aqui foi aonde eu tirei o pé de, aqui eu tirei o pé de, de churukum, cortei, tem um vídeo anterior aí mostrando, aqui eu tenho esse pé de, de acerola, muito bonito aqui ó, pé de acerola, foi feito por estaquia, está muito bom, e vamos aqui na frente aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha aqui ó, o pé de, de caju, eu cheguei a cortar ali a árvore, cortei a árvore ali, que inclusive ela estava lá em cima da casa, estava lá em cima da casa lá, estava pegando lá na casa, aí eu peguei e tive que cortar, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um, rastelar essa parte toda daqui, né, hoje não, porque hoje eu vou tirar um descanso, hoje eu vou descansar um pouco, aqui ó, eu vou ter que fazer essa geral aqui, tirar e limpar para baixo, eu peguei os galhos que estavam aqui, estou levando lá para baixo, lá, que lá eu posso, tem um local que eu posso queimar lá, eu vou queimar para aproveitar a cinza, para poder fazer a, é, usar nas plantas, eu vou aproveitar os galhos que eu tirei aqui, quando secar, queimar lá, para poder usar nas plantas, e depois naquele local lá, eu vou plantar também, então aqui é o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui, preparando para poder plantar, nós estamos agora no mês de julho, né, já passou do meado de julho, já está quase para o final, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar agora a, começar agora, como se diz assim, preparando o terreno, igual eu tenho mostrado para vocês, né, preparar o terreno para poder plantar depois, então aqui eu vou mostrar aqui para você o seguinte, ó, nessa área daqui, essa área aqui de cima aqui ó, essa parte aqui, aqui eu fiz uma plantação, uma época aí, já foi uns dois anos ou mais, é, caminhando para dois anos já, foi do ano, nós estamos em 24, 23, 22, 21 para 22, eu fiz uma plantação de mandioca aqui, deu muito boa, né, quando foi no ano de, 23, o ano passado, plantei as mandioca aqui, as ramas de mandioca, não foi bem, então eu deixei a terra descansar agora, estou aguardando agora, que está previsto chuva agora aí, apesar que agora é época de frio, mas assim que começar a chover, aí eu já vou, ajeitar essa terra aqui, para poder, para poder plantar aqui, mas eu não vou plantar a, a ramo de mandioca aqui não, aqui eu vou plantar milho, pegar essa área daqui para cima aqui, igual eu falei para vocês, eu vou plantar milho aqui, e vou plantar a rama de mandioca, na parte de baixo, vamos até agora, lá na, na frente lá, faz barulho de carro, carro, moto, tal, a estrada é aqui perto, e hoje é sábado, o pessoal está, passeando por aí, vamos lá na frente lá, agora que eu vou mostrar para vocês, mais um pouco, olha como que está aqui a chaca, está muito bonita, está cada vez mais melhorando, eu vou fazendo a geral aqui, vou cuidando, né, então tem que ser assim, e aí a gente vai preparando aqui o local, para ficar mais bonito, depois essa trilha aqui, aonde nós estamos passando aqui, essa trilha aqui, eu vou depois, eu quero acertar, aqui as beiradas aqui, acertar as beiradas, para fazer o caminho bem certinho aqui, se Deus quiser, quero deixar bem bonito aqui, bem fácil, da gente estar andando aqui, então nós vamos agora, seguindo aqui, e vamos ver como que está ali, mais para frente, ali em cima ali, vocês lembram que eu fiz ali um, uma roçada lá, estava muito alto lá, tinha aquele, aquele mato lá, que é aquele capim, na pie, né, eu não tenho criação de gado, não tenho nada disso, ele cresceu ali muito, e me deu bastante trabalho, mas ainda está dando trabalho, ele está bem grande aqui, mas devagarzinho, eu vou dando um jeito nele, aqui conforme vocês verem aqui, aqui foi a, aqui os dois pezinhos de limão lá, tem esse aqui, tem aquele lá, eu já fiz essa limpeza aqui, e fiz uma limpeza, aqui na parte de cima, fiz uma limpeza aqui na parte de cima também, fiz aqui, agora vamos preparar, eu vou entrar aqui nessa área daqui, depois está aqui, para poder encontrar lá, na frente lá, então é assim que a gente vai lutando aqui na chaca, hoje é sábado, estou dando um passeio com vocês aqui, para vocês ficarem conhecendo cada vez mais, e vendo o meu trabalho aqui, então é assim que a gente vive no sítio, na chaca, chaca, sítio, fazenda, então todo dia tem alguma coisa para a gente estar fazendo, vamos descer ali agora, eu vou, vou ver ali onde está as pitai, aqui agora ainda tem mato, aqui ainda tem mato, aqui eu andei, fazendo uma geral também, mas ainda tem muito o que fazer ainda aqui, tem que acabar de fazer uma boa limpeza aqui, mas primeiro eu estou fazendo a parte de baixo lá, que é onde eu vou plantar primeiro, aí depois eu venho, para essa área daqui, por enquanto eu estou só tirando o mais grosso, para ficar melhor, para depois eu melhorar, aqui está as pitai, está tudo no mato ainda, já começou a crescer tudo aqui, aí eu andei plantando aqui os pés de abacaxi, aqui no meio das pitai aqui, até a pessoa perguntou, por que eu ponho esses pneus, por que eu coloco esses pneus nos pés, eu coloco aqui, é simplesmente uma segurança, porque às vezes eu venho com a roçadeira, sabe que a gente já está meio de idade, então quando eu vejo, eu já cortei, então eu pego o que eu faço, eu coloco os pneus, e aí quando eu vier com a roçadeira aqui, aquela gasolina, vem roçando, aí eu não corto os pés de abacaxi, as plantas pequenas aqui, é tanto que eu não uso a roçadeira, eu não uso aquele nalho, porque com o nalho ele pega, agora com a lâmina aí eu controlo melhor, aqui eu vou mostrar mais uma planta aqui para vocês, aqui ó, essa daqui, essa aqui é a bucha vegetal, ela já está secando, então eu estou aguardando ela secar, para eu poder tirar a semente, e vou mostrar para vocês depois, com a semente dela, como que eu vou fazer as mudas, e também mostrar como que você deixa ela bem branquinha, você tira toda a casca dela, e deixa aquela bucha bem branquinha, serve para lavar louça, serve para tomar banho, serve para, 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 para bastante coisa, essa bucha aí, aí para você limpar vaso sanitário, quando é uma bucha maravilhosa, tem essas duas aqui, e tem uma outra que está aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, tem uma que ele veio aqui no pé da, no pé da pitaia aqui ó, aí ó, está aqui, deu um pouco menor, mas ela já está secando, assim que ela ficar toda, amarelada, meio amarronzada, que ela secar, aí está na hora de eu retirar, então essa aí é mais uma, é mais uma etapa aqui na, na chaca aqui, então esse aí é um passeio, que eu estou fazendo com vocês aí, nesse vídeo aí, mostrando, para vocês verem aqui, como que está, esse aqui é um pé daquele, limão caviar, é o pé do limão caviar, tem esse aqui, tem mais esse outro aqui ó, que é o pé também do limão caviar, por enquanto ainda não deu fruto, mas eu acredito que já está quase, na época dele começar a frutificar, por causa dos anos que ele já tem, já deve ter aqui uns três ou quatro anos, que está plantado, aqui eu tenho aqui mais o pé de mamão, o pezinho de mamão fêmea aqui, aqui tem esse pé de mamão, ali tem mais outro aqui ó, outro pezinho de mamão ali, aqui eu rocei o mato, caiu por aqui, depois vou ter que fazer uma geral aqui, tirar fora, e tem esse aqui, que parece mamão, aí não é, isso aqui é a mamona, isso aqui é a mamona, mamona eu uso as folhas, para poder acabar com as formigas aqui, as cortadeiras, você pica as folhas, para ela carregar para o formigueiro, aí o que acontece, essas folhas, ela fermenta lá dentro, e acaba, eu acabei com as formigas aqui, assim, com essas folhas da mamona, e ela serve também, eu cozinho a folha dela, pego o sumo, aquela calda, e pulveriza nas plantas, para poder também, acabar com as pragas nas plantas, aqui eu tenho o lobão ali, o lobão está amarrado aqui ó, eu tiro ele lá do local que ele fica, aí eu trago ele comigo aqui ó, esse aqui eu não posso deixar ele solto não, porque se vier alguém de repente aqui, ele morde, ele pega, ele tem que ficar no cercado dele, aí eu trouxe um pouco aqui para cima, para ele andar um pouco aqui, então pessoal, isso aqui é mais um vídeo, eu quis trazer para vocês aqui, para vocês conhecerem melhor a chácara aqui, e ver como que é aqui o meu trabalho, o que está sendo feito aqui né, aí vocês vão acompanhando aí, vendo como que está sendo feito o trabalho aqui, hoje é igual eu falei para vocês, vou tirar um descanso, e a partir de segunda-feira, se Deus quiser, aí eu já vou estar fazendo o resto da geral lá, e mostrando para vocês, como que vai ficar, eu tenho que preparar uma trituração de folha seca, para poder colocar nessas plantas aqui, para melhorar elas cada vez mais né, então aí eu conto com vocês aí junto comigo, você que escorregou e caiu aí no canal, aproveita, se inscreva, dê um clique aí no sininho, me acompanhe, vai aí acompanhando, para você ver os resultados, ver aí o meu dia a dia aqui, o meu trabalho, e vai me acompanhando aqui na chácara tá bom, aí vocês vão me ajudando também, compartilhe o vídeo, e aí vocês estão me ajudando, aí eu trazer mais conteúdo, cada vez melhor para vocês, então fiquem todos com Deus, até breve, se Deus quiser, eu vou deixar aí, aqui do lado vai ficar aí, para vocês aí os vídeos, para vocês clicar, e continuar assistindo, aí os vídeos aqui da chácara, eu conto com vocês, até breve, até o próximo encontro, até lá.